Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal, e olha só, acabou de chegar o meu novo cartão do Itaú, vou abrir aqui o envelope para vocês verem o conteúdo dessa carta, bom é meio complicado aqui abrir com uma mão, então aguarde só um minuto. Bom, consegui abrir aqui na lateral, acabei rasgando metade do informativo que vem junto, mas está aqui ele, o cartão do Itaú, a versão laranjada, cartão de crédito, caso você não tenha visto o vídeo no qual eu mostro a solicitação do pedido, estará linkado aqui no card para você conferir. Essa versão laranjada ficou bem bonita, fica bem destacado aqui o logo do Itaú, diferentemente do outro cartão, observe que as informações estão na vertical, não mais horizontal. O cartão conta com a tecnologia contactless, por aproximação, agora é só realizar o desbloqueio no app. Vale ressaltar que eu também já fiz vídeo sobre desbloqueio dos cartões Itaú, basta conferir aqui no card, bem como aqui na descrição do vídeo, que vai finalizar uma playlist com diversos assuntos sobre o Itaú. Esse é o meu novo cartão, que o Itaú me encaminhou, com o limite de crédito alto, com o Itaú não tem miseria. Bom, é isso pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, outros vídeos relacionados estarão linkados e recomendados aqui no card, não só do Itaú, como bancos digitais, finanças, aplicativos de pagamento e dentre outros. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera!